Ranzito na boleia de ventozinho! Uhuuu! Se liga no torno do bacão! Piscou um cara rodadão lá já! Vai pra puro! Vai, ó! Pau, 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 pau! De ladão, mano! A voz doceira na boalha! Oh, 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 oh! E me dando bagunça! Se liga, ó! Êêêê, mano! Ó, puro bom, puro bom! Ó, ó, ó! Puro cauta no bagunça! Êêêê, mano! O bagunça de caralho, ó! Êêêêê! Ó, puro encaixe no bagunça! Uou, mano! Puro cauta no bagunça! Olha essa porra! Êêêê! Beleza! A... Abriu a curva e não vai fechar? Viu agora, ó! Êêêêê! Tomar cuidado! Ó, o piloto de fuga do bagunça! Tá, tá, tá! Igual de passageiro de capacete! Oh, rapaz, tá tirando? Oh, passamos o Diegão, de ladão. Tá tirando, tá tirando? 2x0, compadre. 2x0, daqui a pouco vira a Alemanha.